Então antes de falar bosta, antes de comentar merda, primeiro, assiste o vídeo, segundo, segura, segura um pouco, espera, espera, espera Sempre que eu discuto com algum hater, ao invés de só ignorá-lo, o argumento do hater com quem estou discutindo é sempre o mesmo Tá bom cachorro, e a Cersei 2, cadê? Realmente não tem nenhum outro youtuber, nenhum outro streamer aqui no Brasil do CSGO que raibou tanto esse assunto quanto eu E eu aceito numa boa essas críticas, afinal quando eu coloco a expectativa das pessoas lá no alto, quando não acontece Ou enquanto não acontece, e esse é o ponto do vídeo de hoje, vão me cobrar, vão querer saber Porém, o vídeo de hoje é o que eu estou mais empolgado para falar sobre Cersei 2 Eu acredito firmemente que em exatos 5 meses ela pode ser lançada Por que eu acredito nisso? Porque eu estou inventando? Porque eu quero fazer um clickbait sobre a Cersei 2? Para pegar views e tudo mais? É claro Rapaziada, me dando rapidinho um pouquinho de assunto, muito rápido Vocês estão ligados que a M4-1S está full no meta Eu estou com uma M4-1S daquela mais nova que lançou, a Night Terror Battle Scare com float alto Quando ela tem aquele paterno e toda roxinha, sensacional Eu vou sortear uma para um, que foi lá no meu Instagram e mandar na direct Um código que eu vou falar durante o vídeo Aí pega esse código e manda para mim, vou escolher uma pessoa e vou mandar essa M4-1S Que na minha opinião está sendo a mais bonita do CS, tanto que a que eu estou utilizando Só vai participar também quem foi inscrito no canal Então se mandar o código, eu escolhi você, mas você não foi inscrito, não participe Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 5% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORROM337 21 de agosto de 2022 É o dia mais provável para o lançamento do CS2 Se não a CS2, uma baita de uma baita atualização Vamos lá, nos últimos dias, rapaziada, uma série de fatores vem acontecendo Uma série de vazamentos da própria Valve Indicam essa grande atualização no CSGO Eu não sou o primeiro youtuber a estar postando um vídeo sobre o assunto O EuVlogueiro, por exemplo, já falou sobre o próprio Lugin Então, ordem cronológica, o que está acontecendo? Vamos lá, para começar, no dia 26 de março Eu já queria ter postado um vídeo sobre isso no dia Mas eu estava no hospital, a minha filha estava para nascer, enfim Pela primeira vez, a Valve fez uma menção direta ao CSGO dentro da CS2 CS2, só para lembrar, é um motor gráfico mais recente O CS roda na CS, né, CS1 É um motor gráfico muito mais antigo Outros jogos da Valve já rodam na CS2 E o CS rodando na CS2 teria várias e várias melhorias Tanto visuais, quanto de otimização, enfim E aí aconteceu o seguinte A Valve soltou uma atualização para o Dota E nessa atualização, apareceu um novo anexo chamado CSGO Sticker Position CSGO Sticker Position Logo, não é algo do Dota, né No Dota nem tem essa parada de você colar adesivo em uma arma Não, CSGO Sticker Position, o nome já diz tudo A Valve está testando ali alguma coisa do CSGO na Engine mais recente do jogo Na Engine 2, na CS2 E essa foi a primeira menção oficial que tivemos do CSGO dentro da CS2 Isso nunca tinha acontecido até então E aí eu tenho essas imagens Então a gente tem aqui, ó, CSGO Sticker Position Outro arquivo chamado New CSGO Sticker Position Olha que louco, velho E chegamos nessa imagem Ou seja, assim, o que eu entendo é que a Valve talvez Podem ser várias coisas Não necessariamente na CS2 Talvez no próprio CS, agora na CS1 Mas já indica aqui uma atualização Que talvez a gente consiga colocar os stickers Não só naqueles locais padrões, né Como você pode colar em qualquer outro lugar de sua arma, né Por exemplo, na K47 hoje você não consegue colar adesivo no pente Talvez aqui haveria essa possibilidade Mas o que temos certeza é que mais uma vez eles estão trabalhando Para tentar portar o CSGO para a CS2 A Valve já disse em 2017 Que colocaria o CSGO para a CS2 Porém em 2020 pareceu que isso seria impossível Vazaram algumas informações que diziam que a Valve não tinha essa capacidade Ou achava que não tinha essa dificuldade Melhor dizendo Seria muito mais difícil do que eles esperavam O CSGO tem muitas coisas, rapaziada Não é só um jogo que você entra, mata e atira Tem a parada dos adesivos, tem a parada das skins Tem muita coisa a ser resolvida O interessante é que a gente já consegue notar Que de alguma maneira eles já estão trabalhando aí o CSGO no novo motor gráfico Não acaba por aí Mais o início de uma grande atualização Aqui não necessariamente tem relação ali com a CS2 Mas de uma puta de uma atualização Que eu diria que é 90% de certeza que vem para o CSGO Já era para ter vindo, ó Há muito tempo Mas vamos lá Eu vou ler o tweet aqui do Aquals Missing Que é um grande investigador de todos os vazamentos aí Enfim A Valve soltou uma atualização Na nota diz aqui apenas mudanças em dois mapas Ember e Vineward Mas nas linhas de códigos ali da atualização A gente conseguiu ali achar algumas coisas Que indicam atualizações dos jogadores da lobby Como assim? Ó, esse aqui é o meu CS Vocês podem notar que tem ali o meu boneco Ele tá com a minha luva Ele tá com a minha faca Ele tá com o meu agente Isso é totalmente customizável O que a Valve tá trabalhando É que, vamos supor Eu jogo um MM aqui e eu chamo o Filipeira A partir do momento que eu chamo o Filipeira E a gente entra numa mesma lobby Ele aparece aqui Na minha tela O boneco dele Com a skin dele Com o agente dele Com o nick dele Com o nome dele Algo que já acontece em outros jogos Como o Fortnite E o PUBG É citado aqui no próprio tweet Então ó Parece que o Sr. CSGO Tá trabalhando no lobby estilo Fortnite e PUBG Para ser implementado no menu principal Na atualização recente Você pode encontrar novas strings Seriam linhas de código, enfim Sei lá Que atualizam o jogador da lobby E definem dados de vaidade Esses dados de vaidade incluem Equipe, agente Equipado né, no caso Luvas e arma O que é uma imagem de como seria isso Então apareceria ali o agente Indicando talvez a foto Do seu colega A patente Mas de cara com certeza O agente O agente E enfim Suas skins E aqui ó No Steam Database Em verde Nós temos as novas strings de cliente Get Party Member Vanity Vanity vem de vaidade Cosméticos Enfim Set Local Player Vanity Presence Mais outros códigos Get Vanity Data Set Players Vanity Data Team Item A ideia agente Gloves Slot E The Weapon Então auto-explicativo Em amarelo aqui temos novas linhas de códigos Do panorama Curiosamente o panorama Wii O que é o panorama Wii cachorro? Panorama Wii é esse novo panorama do CS Vocês lembram que o CS até 2018 Ali em meados de 2018 Ele era totalmente diferente Aqui o menu Vocês devem lembrar como que era zoar Então aqui muito mais bonitinho E curiosamente Essas linhas de códigos do panorama Estão localizadas ao lado do código Que lida com a gente ali Do menu principal do game Como vocês podem ver aqui Então provavelmente agora Quando você chamar os seus amigos Pra jogar uma lobisona O CS vai ficar assim Vai aparecer o agente Que cada um tá usando Se alguém ter louva vai aparecer Se alguém ter faca vai aparecer Se alguém tiver segurando a barba também Vai ficar uma parada Muito, muito louca Tá ligado? Mostrando ali os nomes em cima É outra história Mas só de mostrar os agentes Já vai ficar uma parada maluca Sério Vai ficar uma parada foda Tudo bem cachorro Você já falou muito E com certeza teremos uma atualização grande Mas o que tem a ver com o lançamento da Cersei 2 No dia 21 de agosto de 2022? O que eu respondo pra vocês? A uma hora No momento que eu estou gravando esse vídeo Estou gravando esse vídeo Às 9h03 da noite do dia 29 do 3 A Bob soltou aqui a seguinte nota Apresentando o concurso de figurinhas CSGO 10 Para comemorar o próximo aniversário De 10 anos de CSGO Estamos aceitando inscrições Para outra cápsula de adesivos Com o tema CS Desta vez o tema é CSGO E apenas CSGO Nos últimos 10 anos O jogo evoluiu de uma versão beta Para o jogo mais popular no Steam E estamos empolgados em analisar os envios Para encontrar ótimos adesivos Que celebram todas as coisas do CSGO Os designs de adesivos Podem ser criados em qualquer estilo E todos os designs devem ser originais Com exceção dos logotipos Ou ícones do Counter Strike Para ajudar a classificar esses envios temáticos Marque-os com CSGO 10 no título do workshop Por exemplo CSGO 10 O nome do adesivo Os envios de workshops anteriores São elegíveis para a cápsula Apenas certifique-se de marcá-los Para que possamos encontrá-los mais facilmente Todas as inscrições para este evento Devem ser concluídas e enviadas ao workshop Até 21 de julho de 2022 E a cápsula será lançada No aniversário de 10 anos do CSGO Ou próximo 21 de agosto de 2022 Todos os itens enviados para este evento Ainda serão elegíveis Para futuras cápsulas de adesivos Boa sorte e divirta-se Estamos empolgados para ver O que a comunidade vai inventar Então a Valve já deixou claro aqui Que terá uma atualização no dia 21 de agosto de 2022 Confirmou apenas as cápsulas Ai cachorro Você me enganou de novo Eu vou dar dislike nesse vídeo Clickbaiter de merda Calma Deixa eu terminar Segura Segura bebê Primeiro O CSGO 10 no comemora 10 anos 10 anos Ele foi lançado no dia 21 de agosto de 2012 Em outubro de 2017 Um outro jogo também da Valve Comemorou 10 anos Eu estou falando do Team Fortress 2 E quando esse jogo Que nem é tão popular quanto o CSGO Convenhamos Mas é popular demais até Quando esse jogo comemorou 10 anos Em comemoração A Valve soltou uma puta de uma atualização Foi uma baita de uma atualização Para comemorar os 10 anos A atualização foi tão grande Que foi dividida em 4 partes E quando esse jogo comemoraram E quando esse jogo comemoraram No sign of him here. You guys see anything? Uh, hello? Anybody in here? Hello? Hello? That's probably nothing. Just a car backfiring. Or possibly... What the? Spy, you seeing this? Why? Spy? Who's there? Is somebody there? Because you, uh, left all your blood out here. And some... Ball marks. Please lift up your pants. 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 E o código é M4A12. Isso é isso, dois. Manda M4A12 no meu Instagram. Oh, tem... Let me go now. Okay, let me go. It can smell fear. It's close. There you are. All right. You can't build a theme pack with the deadliest animals on Earth. They'll escape. Nature finds a way. What? That was the whole money point! Oh, dear God, though. Don't worry, son. Stick with me. You'll be just fine. Oh, God. Get him. No, get him. Run, get him. Let's play! Let's play! Oh, yeah. Let me go. Ah! 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 HA 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 HA! Welcome! To Yeti Pai! Sex and Hale, here. Yep, another one escaped. Yeah, I killed it. Nah, this time it exploded. Ah, the kids are gonna love it. Anyway, we need more yetis. No more left, huh? Extinct you sir. Bidwell, I'll be square with ya. It's a Yeti Fighting Park. If I don't have a Yeti, it's just a fighting park. Where am I gonna find a group of lunatics Willing to come all this way just to fight To fight each other 3, 2, 1, fight! Ha 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 ha! Welcome to Mercenary Heart! 3, 2, 1, fight! 3, 2, 1, fight! 3, 2, 1, fight! da caixa CS25, os adesivos, teve a cache que foi introduzida de maneira oficial dentro do game, alguns dias depois a Operação T é fragmentada o CS já tava uns anos sem a Operação a Operação T é fragmentada, então, não preciso nem falar a Operação Broken Thing, não foi só a Operação com missão, skin, cápsula, não o tanto de novos modos de jogo, cara take, a Operação T é fragmentada antes os agentes, então assim, vem coisa boa e eu acredito firmemente que a CS2 pode ser o presente de 10 anos para nós, amantes do CSGO não sei da CS2, mas é uma baita de uma atualização, isso é certeza, pode confiar se não for, no dia 21 de agosto vocês voltam a esse vídeo e me xinguem pra cá, não confia, mas ó eu já divulguei muita coisa aqui no canal vou dar alguns exemplos, falei de Glock e Gamma Doppler, ninguém botou fé, fui xingado foi lançado depois, gostaria muito um dia que tivéssemos uma Glock Doppler uma vez eu fiz um vídeo falando da caixa inteira que ia lançar, com todas as skins, ninguém acreditou, lançou dias depois então antes de falar bosta, antes de comentar merda primeiro, assiste o vídeo, segundo segura, segura um pouco, espera, espera espera, enfim, é isso guys só pra finalizar, o mês está acabando esse vídeo vocês estão assistindo no dia 30 mano, usa o cupom RECEBA assim ó, só com E e só com A usa o cupom RECEBA aqui no CSGO.net, sorteio desse mês mano, tem luva de 4 mil reais, tem luva de 1 mil reais tem Butterfly Crimson Web do Fallen mesmo skin, mas não é do Fallen, fiquem tranquilos tem Fire Serpent, vou colocar mais, mano mais umas 5.009 Doppler, então usa o cupom RECEBA e preenche o formulário que está na descrição tem muita gente que não está preenchendo o formulário e está usando o cupom, então seja burro, caralho use o cupom RECEBA e preenche o formulário e é isso, tamo junto guys, eu e o Rio vou ficando por aqui até um próximo vídeo no canal, que eu sou o 337 te fat lo e e e e e e e e Tchau.